o bom dia pessoal trazendo para vocês aqui a localização do peixe gato cabeçudo eu tô aqui atrás da cabana moonshine e baiú lágras e aí isso que é o milho você faz o seu bilho o sim e ela é Trump e é um pouco pra fazer o limão e ele tem o maravilhoso o bão ou eles tem tudo não vão conseguir eally Jegava está aqui E aí eu vou over por aqui por aqui o bão eu vou lá meu eu vou passar Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito no trabalho da gente. Valeu! Obrigado!